A história está envolta em um mistério. A proprietária deste veículo Montana deslocava-se do interior para a cidade de Pato Branco, na tarde desta quarta-feira, por volta das seis horas. O seu veículo apresentou pane mecânica. O motor apagou e a proprietária deixou o carro estacionado neste local, na sua mão de direção, com os cuidados em relação à segurança adotados pela motorista. A proprietária não encontrou um mecânico para consertar seu carro, que pernoitou no local. Ao retornar pela manhã desta quinta-feira, encontrou este quadro. Seu veículo destruído pelo fogo? O incêndio parece ter sido provocado pela colisão deste veículo Fiesta, que também foi destruído. Agora, o caso será objeto de investigação para apurar o proprietário do veículo Fiesta e descobrir o que de fato aconteceu.